Rachador, tem que ir para a cadeia ou não? Eu me lembro como se fosse ontem, quando a produção do programa Pânico da Jovem Pan me ligou perguntando se eu tinha interesse em integrar a bancada. Olha, eu aceitei o convite sem pensar duas vezes, confesso que eu mal sabia o que estava por vir. Fui me transformando, fui de um aluno de direito que imitava políticos e famosos e de repente eu me vi agindo e sendo respeitado como humorista, comunicador e comentarista. E essa transformação não veio sem as dores típicas do crescimento, né? Olha, teria sido muito fácil para mim ter optado pela neutralidade, a parte das imitações, mas acaba que a minha trajetória e os meus predicados, tudo que eu cultivei ao longo desse tempo, falaram mais alto. O programa em si ganhou um contorno muito politizado, começando a receber principalmente convidados simpáticos ao atual governo. E eu me vi numa posição de estabelecer o contraponto, de tentar trazer algum equilíbrio para o debate. Não fiz isso por mim, não. Eu fiz para honrar a vocação do comunicador. Foi o que eu sempre fiz e disso, olha, eu tenho muito orgulho e nenhum arrependimento. Uma coisa que eu levo daqui é que seguir suas convicções contra a conveniência da corrente predominante significa que você tem que estar disposto a enfrentar as críticas daqueles que não têm a mesma coragem de fazer isso. Nessas horas eu sempre tive como a minha maior inspiração, meu saudoso tio e ícone da comunicação brasileira, o Ricardo Boixá, que certa vez declarou que pessoas com medo não mudam o país. Mas todo ciclo tem um fim. E hoje eu me despeço do pânico e me despeço da Jovem Pan. Me despeço também do Emílio Surita, um mestre da comunicação com quem aprendi lições inesquecíveis. Olha, se eu sou um profissional mais tolerante, mais aberto a divergências, eu devo isso a ele. Agradeço a todos os meus colegas, toda a equipe de bastidores, por todos os dias em que a gente pôde conviver, trocar ideias, rir. A gente deve sempre ter a coragem de ser nós mesmos, porque para passar da mediocridade, a grandeza, a construir algo grande, é necessário se arriscar. Então por isso que a minha despedida é, como se diz sempre nesses casos, um... Até logo. Continuem comigo, porque eu continuarei com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho